É o mundo! Queda pro Lafon, que tem a cara de gasta, de baile de marginal Essa rana Glock, que é sarrar no parafal É foto estampada lá no balanço geral Queda pro DG, que tem a cara de mal Rodrigo do CN, que tem a cara de mal É normal Queda pra sarrar no parafal Gosta de baile de marginal Essa rana Glock, que é sarrar no parafal É foto estampada lá no balanço geral Queda pro Menino Rei, que tem a cara de mal A tropa do sábio que é só bandido mal É normal Piquezinho do Menino Rei Tropa do PZ, troca, tropa do PZ Tem, 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 tem Tem, 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 tem É o mundo! Piquezinho do Menino Rei Joga na frequência do rádio Que hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Elas querem a tropa do sábio Piquezinho do Menino Rei Mexer com foz e você sabe que a bala come Ela gosta de baile de marginal Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Queda pro Lafon, que tem a cara de mal Ela gosta de baile de marginal Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dá pro DJG que tem a cara de mal Rodrigo do CN que tem a cara de mal É normal Não gosta de baile e de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pro menino rei que tem a cara de mal A tropa do sábio que é só bandido mal É normal Tropa do pise, troca, troca do pise Tem que ver com os pitbull, tem que ver com os pitbull Tem que ver com os pitbull, tem que ver com os pitbull